...de cavalinho de chumbo, tá o homem da partida aí, o Murilinho, né Murilinho, meu sobrinho Murilinho. Estamos aqui fazendo esse esparo no meu aniversário. Valeu galera, vamos lá. Pra quem não me conhece, Marcelo Freitas, o narrador do canal Turf em Ação. Vamos lá galera. Os cavalinhos de chumbo, colocados de fora para dentro, lá para fora pelas king, colocado o roelinho flying through mostazes back. Colocado Lady Phenomenal, Murilinho quer escolher o cavalo dele, pera aí Murilinho, vamos lá, deixa eu falar no meu cavalo primeiro. Turf em Ação, área leve, colocado Indian Boy, colocado Thetian, Black Bear, o número 2 é Danilo Príncipe, Murilinho. Danilo Príncipe é preto, cruz, Santo André e boné, ouro, Santo André, o grande aqui por dentro está colocado Born for the Road, no ar dos doce vales, vai ficando todo pronto, encosta a porta aí para a gente, Murilinho, muita gente aí na sala. É o último party de hoje, tudo pronto, talvez agora. Reitado a partida para o último party. Na ponta, Danilo Príncipe, Murilinho tem a terceira escolha vontade, Lady Phenomenal, avança para fora, avança Moussazes back, avança Matheberto, na ponta, Danilo Príncipe, na ponta, lei de fenomenal, lei de fenomenal, cruz. Então a fala ali, Danilo Príncipe, Flying Finn, Mustazes back, Indian Boy, Matheberto, Tracia, penúltimo areia leve, último one for the road aqui por dentro. E eu vou cavalo, a égua, Lady Phenomenal, o cavalo do Murilinho ficou em segundo, o Danilo Príncipe. Um abraço a todos, valeu galera, estamos aí. Ainda não, está aí o Murilinho, o nosso starter, meu sobrinho Murilinho, estamos brincando aqui. Bom dia. E aí, se acorda, o Murilinho, que dá atenção, foi dar a partida e vai para a ponta, Danilo Príncipe, na ponta, Danilo Príncipe, na ponta, Virginie, Virginie tem que desvantar, avança, tu tênis, tem a la casa, la casa, na ponta, Virginie, em segundo, Danilo Príncipe, na ponta, Virginie, em segundo, Danilo Príncipe, na ponta, Virginie, em terceira, Danilo Príncipe, na ponta, Danilo Príncipe, na ponta, Virginie, na ponta, Virginie, em terceira, Danilo Príncipe, na ponta, Virginie, em terceira, Linha 2, aqui, portanto, ai caramba, linha 1, Dancer, não, está tudo parando para a partida, talvez agora, aguardando o Murilinho da partida, talvez agora, vai o Murilinho, Pronto, Murilinho, vamos à partida, então vai, Murilinho, vai para a partida, e vai tomando a ponta, lá fora, la casa, la casa, avança, aqui, por dentro, Danilo Príncipe, na ponta, lá por fora, estudo, TNT, aí, dominando, la casa, la casa, Virginie, no olho, que for os férios azuis, somos atributos, porno em segundo, Ralfin, do Flávio, em terceira, avançando, Gama, correndo em quarto, ponteira, la casa, la casa, vai levar, Virginie, porno em segundo, entra, lá casa, la casa, Virginie, cruzando, faz, entra, entra, lá casa, la casa, e Virginie, vai na ponta, a segunda, aspira a primeira colocação, Andi vai tomando a ponta, linha 2, day to bad, avança, para a cabeça, cabeça para a cabeça, cruzam a faixa. Banda, segundo se escondido, passam brigando a primeira coisa, são de ple Ele passa a ponta em quarto o primeiro Falcon Jet, o grupo aclaro terceiro, desça ali quarto, o alazão da Lucentro Farra. Você já guardou o placar para a confirmação de nossa reportagem, Morelinho? Reboy, Secret Hand, Andy, Boyman, Rabirito, mensageiro alado, Valenda, Reboy. Reboy? Reboy. Reboy, vamos usar a partida, o Cavalino, o Reboy vai dar a partida e vai tomando a ponta, o Cavalino, o Correio, do Cidadão, o Reboy vai dar a partida, o Mensageiro alado, avançando lá por fora, avançando o Santo Andy, o Santo Amrind, o Mensageiro alado, o Mensageiro alado, Pedro Cruz, o Santo Amrind, Amrind a boa na época, o Cavalino, o Cavalino, o Cabeça no Escurso, o Corrimão, o Correnteiro, o Endicor da em cima, avançando o Reboy, avançando por dentro, Valenda, Valenda, avançando o totalizador, o Mensageiro alado, Cruzena, vai, geral, o Mensageiro alado, em primeiro. Legenda Adriana Zanotto